A colonização do território que representa atualmente o município de Porã do Oeste iniciou-se no final da década de 1920, mais precisamente a partir do ano de 1926, quando instalaram-se nessas terras migrantes de origem germânica e italiana provindos das antigas colônias europeias do Rio Grande do Sul. Nós saímos de Mula, de Juventude, como carrocinha de Mula, a Mula que se viu. Estou sempre aqui, no estado de Santo Catarinense. Isso já faz oitenta e três anos que estou aqui nesse pinhal desse município aí, hoje que era de Vandrossa. Posso dizer que isso, o estado, aquela vez estavam fazendo o estado, escavando o estado. Eu não sabia muito o que você tinha, malas a pena que dava a passar com o palocinho. Meus pais vieram aqui para estabelecer aqui, devido à terra, mais terra que nós tínhamos aqui. Você comprou mais terra, lá fora era terra, sabe como era. Ali era pincel, 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 pincel. Pois era só pincel aquela vez, pincel e cedro, né. Nossa família tem tanta de agricultura, trabalhava muito, sabe. Nós trabalhava com, mas é com madeira, tirava madeira nos matos e não sei lá. Grande maioria dos migrantes que se estabeleceram nessa promissora colônia vinha em busca de melhores oportunidades de vida e melhores terras para cultivar. Na região também viviam muitas famílias de caboclos, que cultivavam pequenas lavouras e auxiliavam na derrubada das matas e na abertura das estradas. O caboclo, nós trabalhávamos bastante com eles. Nós nunca tivemos queixas. Sempre fomos respeitados. É lógico que a gente também tem que respeitar. Mas assim a convivência entre o caboclo deixa saudades, como era daquela época. Uma convivência muito sabia, muito boa. Tanto entre a origem alemã como a italiana. Todas as origens se davam muito bem. Eles eram mais fortes que nem o alemão nesse trabalho. Tinha mais resistência. Assim, a convivência com o caboclo foi muito boa. Boa parcela dos colonizadores desta terra trabalharam nos primeiros tempos na derrubada da mata e também na retirada de árvores de lei, como o cedro, mas principalmente o pinheiro. Justamente por isso, pela enorme quantidade dessa espécie de árvore que esta nascente vila foi denominada inicialmente de pinhal. Uma justa referência à abundante quantidade de pinheiros que se distribuíam por grande parte deste território. Muitos dos primeiros moradores da vila de Pinhal vinham em busca de um clima diferente daquele que encontravam em colônias como Mondaí, Palmitos e Tapiranga. O clima, principalmente de inverno, era um dos empecilhos para os colonizadores que apresentavam problemas de saúde e respiratórios. Por isso, buscavam terras mais altas para morar e a região de Pinhal era favorável nesse sentido. A região já era considerada uma rota de passagem de viajantes e aventureiros que andavam pelas picadas e estradas em meio a mata e campos. Destes viajantes e aventureiros, o mais famoso foi Luiz Carlos Prestes, que com seus companheiros revolucionários formaram a famosa Coluna Prestes, que passou e montou o acampamento pela região no ano de 1925. Música Esse trecho da estrada daqui da esquina do Trevo, até que esturei, eu ajudei a fazer a desmatação. Abrimos a estrada, o pique, né? Era muito importante. Era muito importante. Aí, no marco, troçado, fui tendo assim, derrubar os palmos mais grossos, como as gráficas, que é gráfica de grosso. Vinha um meio trator e por lá fora, né? E fazia, não sabia. Até que esturei. As primeiras dificuldades enfrentadas eram tamanhas, que a persistência e o espírito de solidariedade entre os moradores foi determinante para que o projeto de colonização desse certo. As primeiras estradas de acesso às vilas vizinhas, um pouco mais desenvolvidas, foram abertas com muito esforço e as condições dessas estradas, que cortavam a mata densa e virgem, evidentemente eram precárias pelo fato de somente transitar por ali carotas e transeuntes montados em seus cavalos e mulas. Os primeiros moradores Os moradores enfrentaram muitas dificuldades também, pelo isolamento que Pinhal estava exposto nos primeiros anos de colonização. Casas comerciais não existiam, somente as que se localizavam em localidades próximas como Laju. A assistência hospitalar também era um grande empecilho, sendo que quando havia alguém enfermo, ele era levado a carroça ou em lombo de cavalos, principalmente a Itapiranga. Muitos dos moradores recorriam a conhecimentos populares para a fabricação de chás e também atendimentos de curandeiros que viviam nas redondezas. Eu só vou te contar, aí eu fiquei doente, daí nós fomos atrás de um parteiro, ou seja, né, aí ele pegou um médico lá e mudou, ele ficou oito dias aqui. Daí por fim ele disse, eu vou embora, porque isso vai mais um mês. Mas não me consultou. E daí ele foi embora de manhã e quando ficou de noite eu já fiquei doente. Daí eu chamo a irmã para ter, era uma mulher velha que tinha ali, que ela veio fazer o quarto. Para nós ir para um hospital, eu sei que uma vez eu tive baixado de um hospital Itapiranga, então era um dos hospitais que nós recantávamos, São João do Oeste, então depois, quando estava um pouco maior, então São João tinha hospital, então a gente se deslocava para lá. Eu, diversas vezes, eu fiz a trajeto de a pé, para ir no hospital lá, fazer consulta, fazer os exames necessários e voltava de a pé, porque o ônibus era muito difícil. Nos primeiros anos, as famílias se reuniam em residências para praticar cultos e cultos. religiosos, pois a fé e a união comunitária eram necessárias para manter a unidade entre as pessoas. Das foi cheio em frio. Daí nós nos sentimos e sonhamos, e nos contamos. Nós nos contamos, 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 nós nos contamos. Por volta do ano de 1937, começou-se a realizar reuniões no intuito de construir uma capela, que serviria também de escola. Em Iporã do Oeste, ocorreu uma peculiaridade distinta das demais colônias da região, pois ali desenvolveram-se, junto com o povoamento, de forma harmônica por sinal, duas confissões religiosas, a evangélica e a católica. Pode-se afirmar que a colonização de Iporã do Oeste surgiu sob o domínio do ecumenismo. Tinha uma igrejinha ali, onde que é a padaria Schneider hoje, por ali do lado, ali tinha uma igrejinha pequena. Mas essa logo que nós viemos para cá, ela foi desativada e foi construída outra, onde que é o Bradesco hoje. Uma igrejinha pequena, bem simplesinha. Não tinha padre aqui, então vinha de fora, vinha de Itapiranga e de outros municípios da região do естьiro. Cada 30, 60 dias parecia um padre rezar uma missa. Era uma festividade. Eu até era coruinho, uma época. Então, para a gente era assim uma coisa bem diferente, como hoje. No dia 13 de novembro de 1953, a Vila Pinhal passou a ser distrito do município de Mondaí, recebendo então oficialmente a denominação de Iporã, que na tradução da língua tupi-guarani significa literalmente água boa, referência que é símbolo de um município até os dias atuais. No dia 20 de abril foi instalada oficialmente a paróquia da Igreja Católica de Iporã, um sonho alimentado pelos fiéis por mais de 20 anos, sendo que o primeiro paróquia da Igreja Católica de Iporã do Oeste foi o padre Luiz Reynem. É, aquela vez para nós casarmos, tinha que vir o padre lá de Itapiranga, né, para... Daí tu pode marcar o dia, tem que esperar quando vem o padre, né, dois, três, um mês, dois, às vezes, até que vinha o padre. Não era que tu queria casar com casar semana que vem, não era eu falar assim. O Instituto Hospitalar e Beneficente Nossa Senhora das Mercês foi fundado em 14 de maio de 1967. Liderado pelo padre Vendelino Seidel, o movimento formado por lideranças comunitárias conseguiu mobilizar a população, que através de doações e trabalhos voluntários, colaborou intensamente com a concretização deste sonho, e após muitos anos de trabalho, foi inaugurado em março de 1973, um pequeno hospital que pudesse prestar o atendimento básico hospitalar aos habitantes do distrito de Iporã. A ampliação do prédio do hospital foi inaugurada no dia 25 de março de 1984. De verdade, foi um serviço gostoso, onde a gente percorria todas as comunidades, todas as famílias, uma por uma, na época porque não se tinha condições financeiras suficientes, né, então se fazia uma arrecadação, desde ovos, galinhas, porcos, se alguém quisesse dar uma coisa maior, um dinheiro, e ao mesmo tempo fazendo com que as pessoas se associassem ao hospital e participassem dessa doação. A emancipação de Iporã do Oeste foi fruto de um movimento que ocorreu durante os primeiros anos da década de 1980, reunindo diversos segmentos da sociedade que realizavam reuniões periódicas nas comunidades e também pressionavam órgãos governamentais. No dia 4 de janeiro de 1988, o município conquistou sua emancipação, sendo elevado à categoria do município número 200 no estado de Santa Catarina, no dia 1º de junho de 1989. Ah, quando nós voltamos de Florianópolis, foi uma festa, foi um foguetório. Foi a recepção, foi incrível. Mas sempre, mas só depois, quando aconteceu um negócio, quando houve a implantação no município, é que se percebeu a mudança que aconteceu. E a prova está aqui hoje. Turismo Aspectos naturais A riqueza das paisagens de Iporã do Oeste são um atrativo peculiar desta terra. O município estampa o slogan da Terra da Água Boa, marca registrada deste chão. Dessa maneira, o município desenvolve a conscientização acerca do não desperdício e do aproveitamento da água da chuva em cisternas. As praças da cidade, a Praça Reinoldo Ruschel e a Praça do Imigrante são o cartão postal da cidade e onde a população se reúne para atividades recreativas e sociais. O pote com água boa faz alusão à água boa, límpida e cristalina que jorra de diversos mananciais, córregos, riachos e rios. O Rio das Antas, marco divisório dos municípios de Iporã do Oeste, Descanso, e Mundaí, o Rio do Macaco Branco e o Riacho Jundiá nos dão uma amostra da riqueza hídrica do município de Iporã do Oeste. A água, misturada à beleza da natureza com uma diversidade de plantas e animais silvestres, cria um ambiente acolhedor de beleza ímpar. Esses rios, que ainda abrigam espécies de peixes, são uma riqueza para o manancial de águas do município, proporcionando belezas exuberantes com cascatas e lagos. No município podemos encontrar variadas opções de lazer relacionadas à riqueza e à beleza da natureza. Os campings oferecem momentos de descanso e lazer, ótimos momentos de alegria e descontração para a família. O Camping e o Pesca e Pag Ponto de Lazer, localizado na linha São Vedelino, é uma excelente oportunidade para os amantes da pescaria, com ampla área verde para a recriação familiar. O Camping Boundenberg, localizado na linha Jacutinga, também é uma ótima opção para os amantes do lazer e da natureza. Turismo, valor histórico e cultural. As tradicionais festas comunitárias, como a Fish Fest, a Festa do Leitão, o tradicional café colonial e a noite italiana da linha Esperança, são um atrativo para os visitantes que buscam diversão, culinária e valorização da cultura regional. A Fish Fest, Festa do Peixe, organizada pela Associação de Piscicultores, oferece a mais variada culinária à base de carne de peixe, sendo a piscicultura uma atividade econômica bastante desenvolvida no município. A Festa do Leitão, realizada na comunidade de Macu Cozinho, é um dos eventos tradicionais da Semana do Município e demonstra o potencial do setor da suinocultura em Iporando Oeste. A FAIC, Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Iporando Oeste, expõe a todos aqueles que se interessam pelo potencial econômico desta terra, a riqueza, o potencial de trabalho e produção deste município. A FAIC representa uma excelente oportunidade de negócios, diversão e entretenimento. Da mesma forma, a Festa das Etnias é um exemplo da diversidade cultural do município, que se formou sob o símbolo do ecumenismo religioso e da integração das culturas alemã, italiana e cabocla que formam o povo de Iporando Oeste. Na Festa das Etnias, podemos provar a culinária, saborear vinhos e viver momentos de riqueza cultural ímpar. A beleza das ruas, a exuberância dos espaços de áreas verdes com flores e plantas são um dos cartões postais do município. A cultura é outro fator valorizado no município. A banda municipal, composta por músicos jovens e adultos e a Associação Coral de Iporando Oeste demonstram o quanto este povo valoriza a música, valor histórico cultivado desde os primeiros colonizadores aos dias atuais. O Grupo de Escoteiros Tupã realiza diversas atividades recreativas e educativas no município envolvendo crianças, jovens e adultos no espírito do escotismo. Os grupos de idosos presentes em grande parte das comunidades demonstram o espírito de coletividade destas pessoas que ajudaram a construir a história do município e hoje desfrutam da melhoridade com atividades promovidas pelo setor social da administração municipal. O Grupo de Patinação Asas da Liberdade proporciona um espetáculo de luzes e magia sobre rodas. Asas da Liberdade Asas da Liberdade E por Andoeste completa mais um aniversário e gostaria de parabenizar a todos os cidadãos imporenstinos. Gente que com seu trabalho diário na cidade e no interior constrói a riqueza dessa terra. Muitos aqui nasceram outros aqui chegaram e constituíram as suas famílias nesses 22 anos. Refletindo sobre o nosso município me ponho a pensar na rica história que marca Ipor Andoeste. A terra da água boa sempre foi economicamente forte com base na sua agricultura na indústria e no comércio. Daquele período inicial em 1989 aos dias atuais muita coisa mudou. Neste momento nossa gente vive um instante único e inspirador. Único pela felicidade de termos sido agraciados com a possibilidade de viver nesse município. e justamente por isso inspirador para nos estimular a fazê-lo sempre melhor.